Oi meninas e meninos e hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando o que tem na minha necessaire, tá? Eu não sou muito de usar necessaire assim de... eu tenho duas necessaires na verdade, a da Kylie Jenner que tem um monte de coisa aleatória, tipo só bagunça, tem mais coisa de cupom de comida do que tudo e tem essa aqui que eu fiz pra maquiagem, porque eu era pra ter colocado as maquiagens naquela mas eu ainda vou fazer a divisão certinha, mas eu vou mostrar pra vocês a realidade e o que está agora nessa necessaire, tá? Essa é... geralmente eu não levo necessaire de maquiagem, eu só levo um batom, quando eu vou sair eu levo o batom que eu tô usando no... da bolsa, né? Será que tá todo? Acho que não, acho que não. Então tá, eu só levo o batom que eu tô usando na bolsa, mas por conta de alguns eventos aí que estão acontecendo tipo Pokémon, eu saio de casa correndo, voando e eu odeio sair de cara lavada então eu sempre deixo na bolsa o... daí essa necessaire fica na bolsa com tudo que eu uso e daí eu vou me maquiando no carro, se eu vou pra algum lugar muito rápido assim porque pra quem joga, não sei se algum... alguns de vocês jogam Pokémon se aparece Pokémon, sei lá onde, a gente tem que sair correndo porque daqui a pouco o Pokémon vai subir, você sumir de lá e você ficar sem ele então não me julguem então vamos lá a minha necessaire que eu tô colocando as maquiagens é essa aqui que eu ganhei numa... da Avon foi uma campanha que você comprava o perfume da Luisa Brunet, alguma coisa assim daí você ganhava ela e ela é douradinha, eu amo dourado, então ela é ótima eu não sou muito de necessaire, eu não compro muita necessaire, na verdade eu raramente compro a última, sei lá, foi há 4 anos atrás e a penúltima e a última foi essa da Kylie Jenner que eu comprei mas essa aqui é que eu tô usando e daí nela, gente, sim, eu deixo tudo bagunçado primeiro, então, eu vou mostrar pra vocês os pincéis que eu uso esses são os pincéis que eu uso sempre que estão na necessaire, que estão na minha penteadeira então são os que eu uso sempre que é esse aqui da MACLAN, o B902 que é um de sombra daí tem esse aqui que é da Belize, eu acho que eu tinha comprado há muitos anos atrás e eu tinha comprado pra base quando eu ainda não tinha começado a conhecer quais os pincéis necessários pra aplicar base daí eu comprei esse aqui, só que ele é muito pequeno então eu aplico o pó mais clarinho aqui abaixo da... na olheira esse aqui que é pra blush tá? esse eu uso pra blush que é um da MACRILAN também mas não tem o nomezinho foi um kit que eu comprei esse aqui que tá aqui não nem sei porquê ah, porque eu tava fazendo um swatch de batom daí eu passava aqui ao redor dos lábios que é um da China, da Aliexpress aí tem esse aqui que eu aplico corretivo o da MACRILAN é o B116 tá? eu aplico corretivo, vou ter que lavar ele daí... ixi, tá faltando um de base, né gata? o de base porque a gente também não vinha corretivo de base mas o de base é um... eu não sei onde é que ele tá ai, não sei mas o de base é aquele kabuki reto da MACRILAN aí tem esse aqui que eu aplico pó da MACRILAN também tá? num kit que eu comprei e esse aqui que eu aplico o... iluminador tá? então esses são os pincéis que eu levo mas o de base que eu não sei onde é que tá por aqui quando eu sair daqui que eu tô em cima da cama coberta por ederdon porque tá fazendo muito frio então vamos lá de... máscara de cílios eu tô usando essa aqui que é uma da Bela Fêmea, eu acho eu comprei na 25 já mostrei alguns favoritos ela tá acabando já mas é o que eu tô usando nessa maquiagem é o que eu uso em todas as maquiagens tem uma coisinha incolor que já tá podre um rímel incolor aí tem esse... essa sombra aqui do Dona Molinos que é um pigmento não vem demais é na cor E... Donizmi não sei como é que fala direito mas é esse aqui e é o que eu tô usando nessa maquiagem ele é muito, muito coringa você passa e dá uma esfumadinha e fica muito, muito bom muito bonito mesmo e é um douradinho assim mais escurinho muito bom aí aqui também não necessita esse pó da Ruby Rose que é o que eu tô usando no momento tá? ele já tá acabando adoro também é um pozinho esse primer da Max Love que é muito bom assim eu não gosto muito de primer hidratante apesar de eu precisar muito de primer hidratante porque minha pele é muito seca esse aqui meu é tudo seco, seco e craquela muito fácil mas eu tô usando ele ele já tá acabando é bom também faz a maquiagem durar bastante usando também que esse aqui já tá no fim já acabou praticamente que é o Baby Queen da L'Oreal que eu uso tem o estoque eu tô usando nessa maquiagem é o que eu uso em todos os meus vídeos pra gravar o que eu uso pra sair na padaria o que eu uso pra sair à noite eu uso ele como base e eu adoro é esse aqui da L'Oreal minha cor é a média o corretivo que eu tô usando é esse aqui da Huda Beauty que eu também já mostrei em favoritos tá? aí tem esse pozinho mais claro de sempre que nunca acaba que é o da Avon na cor porcelana que eu uso pra passar abaixo na olheira aí tem esse aqui também que eu comprei há muito tempo que é um quarteto de sombras da Playboy ele é muito pigmentado e muito bonito e é super coringa eu também deixo na Necessaire deixo também essa sombrinha na cor Saara sombrinha é um bege opaco do Duda Molinos tá? também não vende mais esse aqui as coisas do Duda Molinos não vende mais mas eu uso esse aqui pra abaixo da sobrancelha e eu até esqueci de passar um rimeuzinho aqui porque geralmente geralmente não não faço nada na sobrancelha daí eu passo só um rimeuzinho em color deixa eu passar aqui com vocês pra vocês verem e daí eu tiro só o excesso que fica com um papelzinho higiênico é isso que eu faço na minha sobrancelha basicamente isso ela é bem preta aí eu tiro o de os que sobrou de base que fica sabe? e é isso que eu faço na minha sobrancelha eu não faço nada e por último acabando já é esse blush na cor número 2 da Zanf que é o que eu tô usando hoje tá meio forte assim eu apliquei mais forte por causa da iluminação que às vezes não aparece no vídeo mas é esse aqui da Zanf que é muito bom também na cor 2 tá? e esse iluminador da Max Love que é o Soft cor 1 Soft eu não mostrei em nenhum vídeo de comprinhas mas é o que eu tô usando que tá na necessaire tá? é o que eu tô usando aqui nessa maquiagem mas acho que aqui dá pra ver melhor e daí mas ele é babado hein? ele é muito bom eu paguei numa promoção 15 reais aqui na minha cidade e por último agora de verdade tá esse lápis aqui que eu uso às vezes da Davis Lip que é um duo de batom mesmo então é um batom e daí tem essa corzinha que eu amo que já tá bem picotoquinha tem só isso aqui ó e daí eu amo essa corzinha e eu deixo aqui ficar super mate super sequinho a outra na verdade eu acho que eu nunca usei eu usei uma vez só que é cintilante tipo metálico mas eu gosto mais da outra mesmo e é isso tá super baratinho isso aqui é isso gente que tem na minha necessaire o batom que eu tô usando é esse aqui da Colourpop que vai ter resenha no canal tá? esse instique assim muito bonito e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo tchau